Bem-vindo à Cozinha da Cunst. Ah, obrigado. Quero te apresentar alguém. Ele é o... O famoso John Cabalheiro. Até que enfim. É... Nos conhecemos? Não, não. Mas a Daisy fala muito de... De todos vocês. Te conheci na festa do canal. Ah, e o que você fica falando de mim, hein? Não me lembro. Mas com certeza é coisa boa. É? Muitas coisas boas. E aí, gostou do jantar? É, adorei. Mas eu não entendi porque você põe nomes tão estranhos nos pratos. Nem eu sei responder isso. Mas como que não? Ué, eu achei que... Bom, como você cozinhava, sabia um pouco mais disso, né? É, é. Bom, mas não é tão ruim. É que eu gosto de coisas mais simples. Sei lá. Claro. Macarrão com molho de tomate, hambúrguer... Tá. Com queijo. Eu não sei. Coisas normais. É que esse lance de culinária é moda, né? E as misturas estranhas, eu meio que não curto muito. Como assim não curte? É brincadeira, né? É... Não. Por quê? O que tem de engraçado? De engraçado? Não, não, não. O que é engraçado é o vídeo que o John tá fazendo. Bom, sozinho não. Com a ajuda da minha cúmplice. Nos divertimos muito trabalhando juntos. Ai, é muito. Escuta, eu jamais tinha imaginado que tínhamos tanta coisa em comum. Nem eu. O que é isso? É uma surpresa especial. Não, não, não. Não pense mais que tudo está mal. Olha para frente, que a vida é zona e tem que brilhar. Já deixa o temor e saca o amor Que nada é perfeito, mas se o tenta tudo, já melhor Não tenha medo, que aqui estou eu Não tenha medo, tenta-lo Tudo vem, a vida te o devolve Te regala mil momentos que llevas en el pensamento Tudo vem, a vida te o devolve Te regala mil momentos que llevas en el pensamento Parabéns! Nosso vídeo já é um sucesso Ainda tem dúvidas? Tenho nada Se quem fez foi a estrela número um das redes, é claro que ia ser brilhante Estar entre as webstars com mais seguidores não é uma coincidência Mas isso não importa Quem é que conta os seguidores? Exato Mas acho que tenho que começar a tomar cuidado Porque nesse ritmo você vai me alcançar rapidinho Ah, que nada, você é insuperável, Carmen É verdade isso que você disse no vídeo sobre nós dois? Seja mais específico, porque eu falei muitas coisas Você disse que estávamos nos conhecendo E não é assim? É bom, mas eu gostaria de te conhecer um pouco melhor Talvez eu também queira isso É bom, mas eu acho que estávamos nos conhecendo